Marcelo, qual a sua relação com a fotografia? A fotografia é uma coisa muito abrangente. Todo mundo é fácil encontrar fotografia hoje, desde o telefone celular. Mas o que eu queria dizer em relação a fotografia é que muitas vezes a gente fala de fotografia, a fotografia é cotidiana na nossa vida, todo mundo tem uma relação com a fotografia, mas muita gente esquece um pouco do que quer dizer a fotografia. Então se a gente for direto na palavra, a gente vai falar assim, da fotografia. Que foto? Ela vem do grego que é luz, e grafia a escrita. Então a minha relação com a fotografia é que em certo momento eu percebi que a fotografia era um instrumento que eu pudesse escrever com a luz e escrever a minha própria relação. narrativa, a minha própria história. Então, como se houvesse quase um lápis da natureza que a gente emprestasse, a gente pode pensar que antes da fotografia, quem tinha direito ao seu retrato era só a nobreza, ou só o clero. E conforme que a fotografia foi se expandindo, o retrato foi democratizado, a imagem foi democratizada, e hoje a gente tem a oportunidade mesmo no telefone celular, no meio mais acessível, a contar a nossa história, a contar, como eu estou fazendo agora aqui, que é um pouco contar qual que é a minha relação com a foto. Se eu for contar desde que eu me lembro, a primeira vez que meu pai fez uma foto de mim, etc. Mas, de maneira geral, todo mundo tem uma relação com a fotografia, porque ela se tornou um meio que democratizou a imagem e democratizou o retrato. Você teve alguma influência de alguém, um momento, assim, que mais marcou você? Acho que minha fotografia, assim, depois a gente vai estudar, ver aqueles autores, mas eu acho que ela tem a ver mesmo, assim, com esse fotógrafo popular. Porque eu me lembro daquele fotógrafo de praça, o Lambi-Lambi. Eu me lembro também de uma coisa muito, de uma memória muito remota minha, aquela coisa da festa junina, quando meu pai me levou e me pôs em cima daquele cavalinho, e então fez aquele monóculo. Eu posso dizer assim, ah, tem os fotógrafos mestres, a fotografia, quantos que eles influenciaram a nossa fotografia, mas pra mim a fotografia remete à coisa mais íntima, assim, mais desse momento de, quando eu descobri a fotografia, né, que foi aquela encenação, né, de vestido de caipira, e meu pai me levando, sentando naquele molinho anão. E acho que minha fotografia veio consequência desse imaginário, assim, daquele monóculo, que, felizmente, eu nunca consegui encontrar, mas eu lembro de ter feito esse monóculo. Obrigado, então, Marcelo.